Como diz o ditado na lei do duende, quem aperta acende Daquele jeitão essa filha da mãe entra na minha mente Kit madinho pra você é o trem é quente Faz o 360 na minha frente, na minha frente, na minha frente Vai me deixar contente, bem contente, bem contente Faz o 360 na minha frente, na minha frente Faz o 360 na minha frente, na minha frente Faz o 360 na sua frente, na sua frente, na sua frente, na sua frente Gosto de ver sua cara de safadinha What do you want that thing for? Yeah, what do you want this for? It's got refrigerated No, I'll be good Wherever I go, I'll be ready to blow If I was you, you know what I would do? Ahhhh scared Ohhhh 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 Wow Ohhhh 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 sey I was born on St. Blaise Day, my wife is a bitch, but I love her. That's enough. Atenção, atenção, essa aqui só vai no último volume da Versão Brasileira, o meu bonde tá passando novinha, presta atenção, nós vai te patrocinar, mas tem que dar o xeracão, o meu bonde tá passando novinha, presta atenção, no camarote eu tô bebendo a vontade. Música Lord Almighty, I feel my temperature rising, higher and higher, it's burning through to my soul, oh. Girl, 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 you gonna set me on fire. I wanna tell you a story, about a woman I know, when it comes to loving, she's still the show, and exactly pretty, but she's very small. 4, 2, 3, 9, 56, you can share she's got it all. Never have a woman, never have a woman left you. Do another. Música 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 Existia que o cinema Ele era para todos, mas não para mim Ah, o amor que me foi Jamais eu n'y cria J'étais sempre déçue quando eu amei Mas quando eu l'ai visto Eu criei à meu sonho Eu não havia mais Qu'à tendre la main Brusquement J'ai cru à mon rêve Et mon rêve était vrai Je cherchais l'amour